O Último Vlogmas É, rota gigante Estou a demorar muito mais tempo de estudar as coisas do que eu achava que ia demorar Não tomam-se, nota que isto é bem da grande Malta, é oficialmente Natal Alô, malta Sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas O Último Vlogmas Espero que tenham gostado de acompanhar estas minhas semanas, estes meus dias Já estamos aqui, finalmente Hoje é o primeiro dia que estou a começar a estudar E nem sequer estou bem a estudar, a sério Vou tipo a estudar ligeiramente Muito tranquilamente Para a época de exames Tenho que abrir também ali os 4 Com vocês, hoje eu vou também Ao Underland, portanto vai ser Assim um conteúdo giro aqui Para o Vlog, ah e para além disso Como nós não nos aguentamos Porque não era suposto fazermos hoje Hoje eu e o meu namorado também vamos fazer A nossa troca de Presentes, portanto Olha, acho que vai ser um dia giro Eu tinha posto desprezado para as 7 Para acordar cedo E começar já a estudar Claro que eu não consegui acordar as 7 E eu voltei a dormir Mas pronto Ainda estou a conseguir estudar aqui qualquer coisa Tenho que sair de casa para a volta das 10h30 E só neste momento 8h51 Porque vou fazer estas unhas Que bem precisam Ainda não tenho a certeza do que eu vou fazer Mas acho que vai ser assim Um azul com brilhantes Ainda vou ver isso Vamos aqui então buscar O calendário de Advento Para abrir o nosso dia 21 Já estamos mesmo quase a acabar este calendário A minha mãe recebeu um pijama E eu já o roubei Porque ele é do Mickey É tipo da Disney Estão a ver E é mesmo quentinho Então já o roubei Está aqui 21 É o Um boi Um boi da presépia Estão a ver Bora fazer as unhas Pessoal Vou fazer o que eu fiz Com o cabelo Portanto Até já Tadam Fiz assim Peraí Eu tenho que virar a câmera Para vos mostrar bem Não vai dar para ver bem Mas está um azul escuro Bem lindo E depois tem assim Uns brilhandozinhos por cima Mas mesmo brincadinhos Gostei muito Já está a gravar? Já Não, não Estou a fazer uma prenda Olha para isto É um puzzle É um puzzle E tem coisas escritas Olha É assim que vocês fazem Não é? Muitas prendas Eu recebi Um álbum Eu recebi Ele vai-me em minhas pendas Olha Eu estou parecendo Muito cringe a falar Agora estou bem cringe a falar Você está tipo normal Recebi Um copo Ai, eu recebi Um balde para ir ao spa E aí Opa É E aí Ah, não sei se eu fiz a hermosa, fiquei sem bateria na câmera, então, mas bota-me porque também não. Mata, eu era um granelhado de longe porque eu dividia toda a estudar e agora vou ao ginásio e já estou atrasada. E eu percebi que eu não sei o que fazer com o cabelo. Não sei. Não sei, Mata. Ele está, tipo, coisa estranho, não sei como é que eu lato, porque tipo, só assim, eu acho que fica bem. É. Então eles ficam só assim, né? Mas assim, parece que está estranho. Vou gravar com o telemóvel porque a minha câmera ficou sem bateria e eu ainda não podia carregar desde ontem. Ela ficou no carro, inclusive, nem sequer a trouxe para casa. Sai sempre e fica sempre um caminho, só que agora ficou longe. Ok, acho que agora foi. Eu disse que era para gravar a minha menada hoje porque eu também já não devo gravar uma menada no ginásio, mas olha, estou gravando a minha menada só para dizer que eu estou unida, só que estou a estudar. Finalmente comecei a estudar sério e sinto que está a credença que eu estou a demorar muito mais tempo a estudar as coisas do que aquilo que eu achava que ia demorar. Portanto, comecemos logo no dia sem cumprir tudo que eu tinha posto na minha agenda. que eu queria cumprir, porque é algo desmotivante. Temos que eu estou atrasada. Tchau. 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 Com Bola. simplesmente estou novamente viciada em usar esta fitinha que comprei ontem. Boa음� de Natal. Vou comer o meu chocolate. É o meu último chocolate, malta, porque amanhã já não há chocolate. E não esquecem se amanhã eu vou gravar, honestamente, porque normalmente a revelação é até dia 24 e não é até dia 25, mas para isto ficar os 5 dias certos convém eu gravar até dia 25, não é? Vou abrir aqui o último chocolate do calendário, que é uma árvore de Natal. É o meu chocolate, como é óbvio, está mesmo aqui no meio. É uma árvore de Natal. Eu ando a comer tanto chocolate e tanta porcaria. A esta altura é sempre assim. Estou-me a sentir super culpada porque acordei tarde hoje. Tenho que ir estudar. E vou passar o dia inteiro a estudar até à noite, que é a saia de Natal, não é? Que é na minha avó, exatamente. Hoje o jantar é na minha avó e amanhã o meu tio. Sim, eu tenho que ir levar amanhã porque vou estar com a Mel, que é a minha prima. E portanto o Natal é sempre muito mais giro quando estamos. Um que eu já não faço, não é? Vou fazer a skin care e vou estudar. Também não posso esquecer de tomar as minhas cenas, porque como eu tenho cenas para tomar todos os dias, eu esqueço-me sempre de teres de tomar. Eu tenho falta do ferro, não sei o que a ver. Acho que não vou gravar o meu estudo porque tipo, vocês já estão fartos de me ver estudar nestes vlogs. Portanto, depois passamos para a saia, eu acho que vou fazer um vídeo para o Insta, a arranjar um passeio de Natal porque eu quero fazer um vídeo a falar sobre vantagens engraçadas do curso de Biologia. E portanto, quero fazer isso enquanto me estou a arranjar. E eu não sei, na saia de Natal eu gosto de sempre estar assim mais arranjadita. E eu adorei as ondas que eu fiz no cabelo ontem. Então, acho que vou fazer hoje outra vez. E no ano novo outra vez. E com tanta coisa, eu ainda não vi um único filme de Natal, percebem? Tipo, o que é que se está a passar? Tipo, eu tenho que ver hoje um filme de Natal, se não é que eu preciso estudar. Olhem, eu não sei, eu acho que fui uma desilusão este ano porque não vi um único filme de Natal. Cliché. E eu estou muito triste. Ok, eu acabei o meu estudo por hoje e estou agora a ver o que é que eu vou vestir. Como se isto fosse uma coisa especial, não é? Porque ainda por cima, o meu tio nem sequer vai estar cá no jantar. Portanto, acho que não me mexer mesmo só, tipo, nós os quatro e a minha avó. Mas eu quero estar a dar tudo a minha mãe. A minha mãe ontem, ela comprou estas calças e ela disse que não gostou de como elas já sentaram. E eu gostei bem. Portanto, eu acho que vou já vesti-las porque eu sou essa pessoa que recebe roupa em que já vesti-la. Porque eu também estava a ver este vestido, só que está muito frio. Então, eu acho que não vou conseguir ir de vestir-se. Sempre tinha tipo umas colanzorras grossas por baixo e isso não vai ficar muito bem. Mas era bem fixe que conseguisse manter a parte de cima deste vestido na mesma, porque ia combinar boé bem com aquelas calças. Só que não dá nem porque há todo um resto de vestido. Mas esta cor ia ficar boé bem com aquelas calças. Portanto, agora vou ter que ver outra parte de cima. Como é que aquelas calças são? Fazem uma cintura mesmo bem gira. Eu acho que esta camisola, que é tipo cropped, acho que ia ficar boé bem. Só que, claro, está boé frio. Está boé frio. Eu estou dentro de casa e estou a congelar. Estou a morrer de frio. O meu computador está boé gelado. As minhas mãos estão boé geladas. Está tudo boé gelado. E portanto, eu não sei. Mas vamos, vamos tentar. Vamos ver. Apesar de estar muito frio, acho que vamos assim mesmo. Eu tenho colans por baixo das calças. O frio vai ser só aqui nesta parte da barriga. Mas sei lá, eu gostei muito boi destas calças. Elas precisam de bainha, só que as outras que eu utilizava beijas também precisavam. Eu usava mesmo assim. Porque sei lá, eu não me importo muito. Já tenho aqui a minha bambinha no cabelo. Porque eu vou fazer maquilhagem e isso eu vou fazer um... Para gravar a maquilhagem eu vou fazer um um Reels. Portanto, vamos seguir no Instagram, bioemariana para depois verem o Reels que eu vou fazer. Não que vai ter dicas de maquilhagem, mas porque vai ter vantagens engraçadas do meu curso. Malta, é oficialmente Natal! Feliz Natal! É o último dia do vlog, mas estive a levar o cabelo. E esqueçam, tipo... Eu já me habituei super a este cabelo. Já adoro o comprimento. Já adoro a franja. Eu tenho feito muitas ondinhas com a prancha e estou a adorar o resultado final. Portanto, já estou, tipo, adoro. É porque há bocado estava a editar o vlog, mas em que eu cortei o cabelo e eu dizia que ia demorar a habituar, mas não tinha gostado muito. Adorei. Adorei. E foi o melhor que eu fiz foi fazer a franja porque sinto que dá um ar diferente. Dá um ar muito mais leve. Olhem, gostei muito. Adivinhem o que é que eu estou a fazer. Estou a estudar. Também já não vou ter muito tempo a estar porque é meio-dia. Portanto, aqui é nada. Tenho que ir para o meu tio almoçar. E hoje vai ser mais giro porque está lá a minha prima. E ontem acabou por não ser na minha avó o jantar. Tipo, à última da hora mudou-se tudo. E acabou por ser na minha tia-avó. Eu não se que sabia que íamos fazer um naval com eles, mas foi tudo assim um bocado à última da hora decidido. Portanto, também não gravei muito por causa disso. Gravei só, tipo, a mesa. Sinto que este último vlog não está um bocadinho mais pequeno que os outros. Mas vamos ver o que é que eu também vou conseguir gravar hoje. Acabei de perceber que a minha câmera está meio-que a congelar aqui de lado. Tua friúkta. 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 Tua friúkta.